E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff of Design. Eu sou o David de Arte e seja bem-vindo a mais um episódio do Pitacos do Tiff, o podcast de design onde a gente fala sobre criatividade, mercado, carreira, treta. A gente fala sobre soft skill, hard skill, tudo relacionado à área, né, que eu vejo que seja interessante trazer pra você pra agregar conteúdo. Tá difícil aqui, eu tomo até uma água, tá difícil falar as coisas. Eu também trago convidados. Então, eu falo aqui, às vezes num monólogo, né, como esse episódio, aí a minha quinta série aflora. Mas eu também trago convidados pra agregar mais conteúdo pra você. E tudo isso, às quintas-feiras, a partir das oito da noite, no YouTube. Então, horário de Brasília, oito da noite, cola lá no YouTube que vai ter um episódio comigo ou um episódio com o convidado. O episódio com o convidado é no estúdio, ao vivo, você pode participar, mandar pergunta. Vai ser bem legal também. Nos episódios que eu tô sozinho, eu fico acompanhando também as questões. Inclusive, se você tem alguma sugestão de pauta, né, pra eu fazer o podcast de convidado, manda lá no Instagram. Manda no Instagram do Tiff que eu vou conferir. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque isso é super importante. E também, se você tá escutando no Spotify, Deezer, Amazon, Apple, curte, favorita, ajuda o Tiff a crescer cada vez mais nessas plataformas. Esse é o meu objetivo pra que o Tacos do Tiff consiga fortalecer ainda mais nessas plataformas específicas de podcast. Beleza? O assunto de hoje é sobre desistir de design. E eu vou falar aqui contigo. É praticamente uma continuação dos outros podcasts que eu gravei sozinho, né, que eu falei de vagas, eu falei sobre como é bom trabalhar com design, agora eu vou falar sobre quando desistir. Então fica comigo aqui, mas eu quero lembrar você que nós temos um patrocínio da HostGuer. Então você que tá tendo dificuldade de ter um site, você que tá precisando de uma hospedagem pra colocar o site de portfólio, o site do seu cliente, a sua loja virtual, acessa o meu link hostguer.com.br barra Tiff, insere o cupom Tiff, assim você ganha desconto no link, ganha desconto no cupom, então eles veem que eu tô enviando gente pra lá e eu fico feliz, eu continuo com o patrocínio e você vai ter uma hospedagem com segurança, com suporte e com boa performance. Então acessa aí, hostguer.com.br barra Tiff, insere o cupom Tiff pra ter o descontão. Beleza? Dito isso, bora falar. Quando que você deve desistir do design? Antes, deixa eu só tirar o chapéu, né, não sei se você tá vendo aí, eu tô com o chapéu, eu comprei esse chapéu aqui, a Raquel fez pra mim uma artista plástica, obrigado Raquel, ficou lindo. E aí eu vou utilizar pra algumas fotos, né, porque é pra isso mesmo. Não tem muita utilidade, pra ser sincero, o chapéu é mais enfeite mesmo, né, pra tirar umas fotos, ver se fica legal. E eu comprei também porque eu posso, porque eu quero, porque o dinheiro é meu, né, então é isso. Bom, quando que eu desisti do design, né? Quando que eu desisto do design? Eu não sei se você segue o Tiff nas redes sociais, aí no Instagram, mas sempre que eu posto alguma coisa referente a design, seja um desabafo, seja uma reflexão, uma crítica, seja um meme, um humor, sempre vai ter uma pessoa que vai falar assim, ah, eu desisti do design, graças a Deus eu saí dessa área, ah, essa área não me pertence mais. E assim, eu trabalho com design há 15 anos. Há 15 anos eu escuto a mesma coisa. Na verdade, parece que a gente vive num loop, onde as questões, as discussões continuam as mesmas, elas não mudam. O que mudam é o nome, é a nomenclatura, mas as coisas não mudam. E eu quero falar pra você quando que você deve desistir do design, na minha opinião, e principalmente quando você não deve desistir do design. Porque eu não vejo a desistência no design como a solução pra maioria das pessoas. Na verdade, eu vejo muitos talentos desperdiçados porque desistiram do design pra ficar num emprego ali mais formal, estagnado, né? Com uma, entre aspas, aí, segurança maior. Eu vejo muita gente desistir do design por estar desiludido, por estar com muita ansiedade, por estar com problemas pessoais ali, questão de depressão, ansiedade, saúde mental ruim. E, na verdade, o design não tem culpa. E, na verdade, o design não vai ser a solução da sua vida. Nenhuma profissão vai ser. Existem outras coisas, né? A sua profissão é uma parte daquilo que você vive, mas não é você. É importante pensar nisso. Então, quando desistir do design? Quando que você deve realmente desistir do design? Na minha opinião. Em uma única hipótese. Quando falta paixão ou interesse genuíno. Quando você se apaixonou de forma genuína por uma outra área. Você se encontrou de verdade em uma outra área. Você testou, você validou. Você viu que outra área é importante pra você e é melhor. Aí, beleza. Aí vai. Se não, e claro que eu tô colocando aqui pontos mais profissionais, né? Se não, eu não desistiria do design. Somente se você realmente perdeu a paixão, perdeu o propósito de trabalhar com design. Aí, beleza. Aí vai. Eu não sou daqueles que acham que desistir é fraqueza. Vejo que, às vezes, desistir faz parte. E, na verdade, pra ter coragem... Na verdade, às vezes, pra desistir é preciso ter coragem. Eu mesmo já vacilei várias vezes por não desistir de certas coisas e procrastinar certas situações. Eu vejo que desistir faz parte. Não é um erro, necessariamente. Mas é um erro quando você utiliza de outros motivos pra desistir. De outras justificativas. E essas justificativas eu vou passar pra você. Porque, como eu falei, eu trabalho com design há 15 anos e as discussões são sempre as mesmas. Mercado prostituído, sobrinho vai tomar meu emprego. Agora, e aí? É inteligência artificial, né? Inteligência artificial vai tomar meu emprego. Vagas arrombadas. Desvalorização. Não me pagam bem. Cliente reclama. Alteração. São sempre as mesmas coisas. E não vai mudar. Até porque a gente tem vários problemas de soft skills, de inteligência emocional. O designer tem, em suma. A área é nova. Se parar pra pensar, a área é muito nova. Então, a gente tá amadurecendo mesmo. Mas estamos amadurecendo. Perceba que, quando eu entrei no design, já era uma situação muito melhor do que quando meu professor entrou, anos atrás, na década de 70, sei lá, por aí. Quando você entrou no design, se você entrou agora, na pandemia, enfim, já é uma situação muito melhor do que quando eu entrei. A gente vive numa evolução e tá tudo bem, faz parte. A gente gostaria que fosse mais rápido. Mas as coisas não funcionam assim. Então, eu não desistiria do design se eu tivesse com dificuldade de encontrar oportunidades. Eu não quero fazer conta aqui com boleto de ninguém, com dinheiro de ninguém, não é isso? Mas oportunidade tem no design. Pode não estar aparecendo pra você agora. N situações que eu não tenho como mensurar. Às vezes, você tá vacilando em algum ponto. Às vezes, realmente, é uma fase ali que acontece. Eu já passei por fases também ruins. De mandar com vários currículos e não ter ninguém me respondendo. Então, faz parte. Mas eu não desistiria por falta de oportunidades. Porque eu vejo que tem oportunidade. Eu tentaria ver aonde que eu posso melhorar. Onde que eu posso buscar novas oportunidades. O que eu posso fazer pra buscar outras oportunidades? Por que tem gente ganhando dinheiro e eu não tô? Por que tem gente migrando e eu não tô? Eu vou tentar. E se necessário, eu dou um passo pra trás. Por exemplo, você é designer sênior. Não tá conseguindo vaga de sênior? Manda pra pleno. Você é pleno. Não tá conseguindo vaga de pleno? Manda pra júnior. Ah, David, mas eu vou me rebaixar. Ah, eu vou ganhar menos. O importante é você entrar. Com certeza, se você entrar como pleno em uma vaga de júnior, você vai alcançar ou voltar pra pleno muito mais rápido do que um júnior, naturalmente. E sinceramente, júnior, pleno e cena são mais nomenclaturas do que qualquer outra coisa. O importante é ter dinheiro no bolso, né? O importante é você conseguir realmente pagar suas contas no primeiro momento. Aí você se estabiliza, você ganha confiança, você dá uma assanada na questão financeira. Aí você começa a progredir na carreira. Tem oportunidades. Eu não desistiria se eu tô com dificuldade de encontrar oportunidades. Eu persistiria, procuraria ainda mais, tentaria alternativas. Eu não desistiria do design se eu tivesse com problemas financeiros. Tá ligado com a primeira questão, né? Do não desistir. Novamente, eu não faço conta com um boleto de ninguém. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas é o seguinte, problemas financeiros é meio que uma fase, assim. A gente tem dias, tem meses, tem épocas que a gente tá mais tranquilo. Tem épocas que a gente tá um pouquinho mais apertado. Passa também por uma educação financeira, né? A gente não tem essa educação no Brasil. Mas se fosse necessário, se apertasse muito o meu calo ali, eu até trabalharia de outra coisa. Eu trabalhei de garçom, de Uber, de entregador. Como eu falei no tópico anterior, eu regrediria talvez um pouquinho ali a minha hierarquia, o meu nível. Mas eu não desistiria do design. Eu poderia até trabalhar de Uber, por exemplo. Nada contra quem trabalha de Uber. É só um modo de falar, né? Então eu trabalharia de Uber. Mas eu faria isso, por exemplo, das 8h às 6h da tarde. Das 8h da manhã às 6h da tarde. Das 6h da tarde até as 10h da noite, Eu ia estar fazendo um curso de design. Eu ia estar melhorando meu portfólio. Eu ia estar fazendo uma mentoria. Eu ia estar participando de evento. Eu ia estar assistindo vídeo. Eu ia estar projetando a minha carreira pra onde que eu quero. Pra onde que eu tenho sonho. Então, às vezes, você faz o que você tem que fazer. Nem sempre é o que você quer. Mas você faz o que você tem que fazer. Isso não quer dizer que desistir é a opção. Tipo, ah, não tô conseguindo. Tá muito ruim, eu vou desistir. Não. Tenha calma, né? Nesse primeiro momento. Então, analise quais possibilidades você tem. E, se precisar dar um passo pra trás. Ou até mesmo migrar diário em determinado momento ali. De forma temporária. Beleza. Mas, eu trabalharia nisso. Pra que eu ficasse mais forte. Mais tranquilo. Pra que eu voltasse a fazer o que eu quero fazer. O meu futuro. O meu objetivo profissional. Que seria design. Porque, sinceramente. Problema de oportunidade. Problema financeiro. Não é garantia que você vai ter solução trabalhando em outras áreas. Pelo contrário. As outras áreas também estão da mesma forma. Se você perguntar pra quem é professor de academia. Advogado. Até médico. Todo mundo tá reclamando. E a gente vive num país. Que dá até raiva de falar essa daqui. Um país que tem potencial pra cacete. Mas, que todo mês o mundo acaba. Todo mês acontece alguma coisa que ferra com a gente, né? Assim, a gente tá aqui e vai levando a vida. Então, eu não desistiria se eu tivesse com esses problemas. Eu persistiria. Tentaria alternativas. E iria atrás. Porque, normalmente, tem. E, faria outros trabalhos. Pô, eu sou designer gráfico ficado em marca. Ah, surgiu trabalho de rede social. Vou pegar. Ah, mas eu não quero fazer rede social. Não interessa. Eu vou pegar e pagar meus boletos. Ah, tô com oportunidade aqui de fazer site. Ah, eu sou designer sênior. Product designer. Não faço site. Não. Vai fazer site, sim. Pega aquele site. Faz o site no Figma. Vai prototipar. Vai fazendo elemento. Pega o dinheiro. E aí, você realmente tem um trabalho pra ir se reestruturando. E, depois, você prosseguir na sua carreira profissional. Mais um tópico. Eu não desistiria do design se eu tivesse insatisfeito no meu trabalho. A maioria das insatisfações com design não se referem necessariamente à área em si. Mas, sim, ao ambiente que a pessoa tá ou à mentalidade da pessoa. Então, se eu tô insatisfeito no meu ambiente de trabalho. Se eu tô insatisfeito com essa rotina que eu tenho. Eu vou mudar de trampo. Eu vou tentar outro trampo. Novamente. Com esperteza, né? Ah, vou ver minhas contas. Vou ver quanto que dá pra economizar e tal. Mas, vai chegar um momento que eu vou quebrar a porrente e vou sair. E vou pra um outro mercado. Vou pra uma outra área e pronto. Porque existem empresas ruins e boas em todas as áreas. Existem lideranças boas e ruins em todas as áreas. Você mudar de área não é garantia que vai ser bom. Que vai ser legal. Que será muito louco. Não tem isso. Pelo contrário, né? O ser humano é... É o ser humano. Então, sempre vai ter treta. Sempre vai ter pessoas ruins no nosso caminho. Assim, que a gente vai ter que lidar. Faz parte. Então, às vezes, o que você tá reclamando do design não é da área. Às vezes, o que você acha que tá ruim no design não é sobre você. É sobre o ambiente que você tá inserido. É sobre aquilo que você tá fazendo todo dia. No dia a dia ali. Aquela rotina. Aquele marasma. Aquela inércia. Eu não desistiria do design se eu estivesse com insatisfação no meu trabalho. Eu tentaria outra coisa. Tentaria outra coisa dentro da área do design. Outro ponto também que eu não desistiria do design é se eu estivesse com dificuldade de manter atualizado. Se eu estivesse com dificuldade de estudar, de entender algumas coisas, alguns processos. Então, eu vou migrar pra área de UX. Pô, tem um monte de coisa pra entender. Não tô conseguindo. Eu vou dobrar a aposta. Eu vou estudar mais. Eu vou contratar uma mentoria. Eu vou num curso. Eu vou num bootcamp. Eu vou num workshop. Eu vou conversar com pessoas. Mas eu vou aprender aquela porra até... Eu vou colocar até o meu último fio de cabelo ali. Aí, se no futuro eu perceber e tal... Aí é outra coisa. Mas eu não vou desistir porque eu tô com dificuldade em aprender, em manter atualizado. Até porque todo aprendizado tem uma curva de... Uma curva, né? De ascensão, de aprendizado. Então, se você for pra outra hora, vai ser a mesma coisa. Você também vai ter que ter paciência, persistência, resiliência pra aprender uma nova coisa. Você não vai aprender de uma hora pra outra, não é? Eu não desistiria do design se fosse por causa disso. Eu não desistiria do design também se eu tivesse com problemas de ansiedade, depressão. Se eu tivesse com um impacto na minha saúde mental. Essa questão é muito difícil, né? Eu acho que falta inteligência emocional pra maioria dos designers. Pra maioria das pessoas. Eu não sou o nosso paladino, o cara que sabe tudo, etc. Que vai levantar a bandeira que... Vocês tem que ser assim, assar? Não. Eu também não tenho inteligência emocional a ponto de dar aula pra ninguém. Mas eu já passei por várias coisas na minha vida. Dificuldades pessoais, de saúde. Quem me acompanha aqui nas lives do Tifo sabe que em 2019 a minha mãe tava no hospital e eu fazia live. Eu voltava pra casa, fazia live. Na época eu dormia lá. Terminava a live e eu ia pro hospital dormir com minha mãe. Quem já viu alguma palestra sabe que eu já relatei que eu tive câncer. Tive duas cirurgias. Problemas financeiros, né? Até falei no outro tópico. Também já tive. De não pagar cartão, de ficar com dívida, de ter um nome sujo. Tudo isso impacta na saúde mental. Mas são coisas que a gente tá aqui pra superar. Eu vejo assim. A gente tá aqui pra superar. Tem a tecnologia. A gente tem saúde, graças a Deus. Então a gente vai superar. A gente tem família, tem suporte. Eu sei que algumas pessoas não tem, mas a grande maioria tem. Tem amigos. Então vamos pra cima. Vamos trabalhar, vamos superar. E desistir do design. Desistir daquilo que você faz. Não vai ser a salvação da sua ansiedade. Não vai ser a salvação da sua saúde mental. Não vai ser a cura pra sua depressão. Porque essas coisas normalmente são oriundas de mais questões pessoais. De expectativas, de desilusões. De outras questões que são muito mais suas do que do design, do que da área. Talvez design esteja inserido nisso. Talvez você tenha tido uma desilusão com design. Você achou que era uma coisa, era outra. Você tá vendo que você não tá conseguindo progredir na carreira. Mas ainda assim é a sua expectativa. É a sua questão sobre a área. E não a área em si. Porque a área é difícil. É, não é mamão com açúcar. Mas também nenhuma área talvez seja. E ao mesmo tempo que não é fácil, também tem oportunidade. Também tem possibilidades. E não é desistindo que vai ser... Ali o remédio pra solucionar todos os seus problemas pessoais ou profissionais. Eu não vejo que uma pessoa que tá com dificuldade nessa parte de saúde mental. Parar de trabalhar seja a melhor opção. Sim. Bom ressaltar. Tem pessoas que em determinado momento. Ela precisa parar pra respirar. Precisa parar pra cuidar dela somente. Psicólogo, psiquiatra. Beleza. Faz parte. Não é nada de questão de louco. Nada do tipo. Tá? Faz parte mesmo. Parou. Beleza. Vou melhorar aqui. Mas com o tempo ela tem que voltar a trabalhar. Como diria a Gonzaguinha, né? O homem sem trabalho não é nada. Ele não tem honra. Então é importante a gente ter a ocupação funcional na sociedade, né? A gente precisa disso. Então não vejo que desistir do design seja a melhor solução. Então, se você vê que realmente não é mais a sua paixão, realmente não é aquilo que você, pô, que eu queria, eu quero outra coisa, eu percebi outra coisa, beleza. Mas você tem que raciocinar. Porque às vezes é só uma fase. Se for uma fase, por exemplo, que você tá depressivo, você tá com sedade, aí você desiste do design, você vai pra uma outra coisa, você vai se decepcionar da mesma maneira. Sendo que no design você ia bem, você era bom. Às vezes você desiste porque tá com uma questão financeira, mas quando você vai ver, vai ser difícil também na outra profissão, né? Então tenta raciocinar. Tenta ser mais racional e menos passional nessa questão de desistir do design. A sua profissão é somente isso. Ela não é você. Ela faz parte de um, assim, de um quebra-cabeças que tem em você. E realmente você pode tirar essa pecinha, mudar. Você pode mudar. Mas não quer dizer que tirando essa pecinha vai ser a solução de tudo, que você vai melhorar tudo. Não é assim. Não é assim que funciona. Não resuma a sua felicidade como pessoa, na verdade, a uma área, a uma profissão. Então, às vezes você pode trabalhar até numa coisa que você não gosta, mas o dinheiro que aquilo dá pra você se satisfaz de tantas formas ali. Você ajuda a sua família, você compra suas coisas, que você aguenta. Tem muita gente que é assim. E como eu já disse em outro podcast, trabalhar com design é legal. É legal. Eu vejo que é assim. Desistir nem sempre é a melhor solução. Na maioria das vezes não é. Pensa bem antes de desistir do design. Se você desistiu, se você realmente encontrou a sua nova paixão, se você se encontrou no outro mercado, tá tudo bem também. Mas pra maioria das pessoas não é assim. Então, também não adianta ficar com esse discursinho. Que é a melhor coisa é desistir do design. Não, talvez não seja. Na maioria das vezes não é. Design tem oportunidades. Design é legal. Mas não é fácil. Se alguém falou que era super fácil, mega fácil, mentiu. Mentiu. Não vamos fazer das exceções as regras, né? Cada um tem sua história. Cada um tem sua trajetória. Não dá pra ficar se comparando muito com os outros. Porque a gente nunca sabe o que o outro passa. Eu mesmo tô falando essas coisas pra você aqui. Que eu passei por dificuldades. Você me vê no YouTube e não imaginava, né? A maioria das pessoas fala. Ah, deve estar lá. Bom. Tá bem. Bonitão. Tá ganhando dinheiro. Gastando dinheiro com chapéu. Mas não sabe. Não sabe as dificuldades. E a gente passa muito por fases também na vida, né? Tem fases que é mais difícil. Principalmente na fase da plantação. Na fase onde você tá preparando a terra, colocando a semente pra que você possa crescer. É mais difícil essa parte. Exige mais tempo, mais dedicação. É assim com todo mundo. E aí você vai desistir porque tá demorando pra crescer ali a árvore? Às vezes não. Às vezes não é a terra que é infrutífera ali. A terra que é infértil ali, que não dá pra plantar nada. Às vezes você se equivocou. Às vezes você plantou errado. Às vezes é um ajuste. Ou às vezes é só ter resiliência, paciência, persistência. Pensa nisso antes de desistir do design. Tá bom? Então é isso. Antes de desistir de vez do design, pensa bem. Procura ajuda. Procura um curso mentor. Explora todas as possibilidades. Se quiser, pode testar outras áreas, mas sem abandonar de vez o design. Se precisar fazer coisas, às vezes pra ganhar dinheiro, como eu citei ali, né? Ah, vou atuar de Uber, de garçom. Faz. Mas não quer dizer que desistir do design é o caminho. Quer dizer que é uma medida paliativa pra você solucionar um problema. Que tá acontecendo uma fase que praticamente todo mundo passa nessa vida. Ao menos que você seja herdeiro. Aí é o dos que entram. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se você tá com alguma questão também, manda lá no Instagram. Enfim. Se você tem alguma sugestão, também manda no Instagram. Se você tá escutando pelo Spotify, pelas plataformas de podcast, curte, favorita, deixa... Ah, não. Isso daí... É. É, favorita, né? Adicionar na lista também. Depende da plataforma. Se você tá vendo no YouTube, curte o vídeo, se inscreva no canal. Não se esqueça que a partir das 8 horas das quintas-feiras estamos aqui com convidados ou somente comigo aqui com a minha quinta série. E agora com o meu chapéuzinho. E é isso. Estuda aí, galuxo. Estuda aí, galuxa. Um forte abraço pra você. Até o próximo episódio do Pitaco do Tiff. Valeu. Até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho